Música Podemos traduzir o termo Lachonará no sentido literal como sendo uma língua se unirmos as duas palavras. É um termo judaico para fofoca, calúnia ou mesmo difamação em relação a outra pessoa, seja um judeu ou um não judeu. A Torá nos proíbe de fazer tal declaração ou de dar ouvidos a ela. Há cinco categorias de fala negativa. A primeira, Rehilut, é comentar para alguém a respeito do que outras pessoas disseram ou fizeram em relação a ele. A informação em si mesmo, sendo neutra, pode causar uma discussão ou sentimentos negativos entre as pessoas. A segunda, Lachonará, é a fala depreciativa sobre alguém. Ela é proibida mesmo sendo verdade. A terceira, Motsi Shemra, é Lachonará, cuja informação é falsa. A quarta, Onaad Davarim, é causar sofrimento ou vergonha em alguém com as palavras. E a quinta, Avac Lachonará, é dizer algo cujo significado implícito é depreciativo ou prejudicial, podendo ser também uma Lachonará, com piada ou com falsa inocência. As únicas circunstâncias em que é permitido fazer um comentário que possa ser negativo são para prevenir danos ou acabar com uma discussão. E assim, ela começa a começar. E assim, ela começa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.